Fala aí, aqui é o Double, se você me avisa mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Fortnite E finalmente eu peguei uma win solo enquanto eu gravava, cara Na primeira partida aí, no último vídeo que eu tava tentando pegar uma win solo enquanto eu gravava ao vivo, cara Nossa, eu tentei umas 20 vezes, isso aí foi literalmente na primeira partida e é a minha melhor partida solo no Fortnite Então, mano, deixa o like aí só pra eu testar o magulho mesmo e é isso aí, fica igual a partida e falou Tá, bora descer nessa hot springs aqui Provavelmente eu não vou ganhar isso de primeira, mas... É, eu posso sonhar pelo menos Eu torci pra ter uns baú aqui dentro já, mano, porque... Na verdade eu não vi se desceu ninguém, então... Se não desceu ninguém eu tô de boa, mas se eu não tiver baú logo no início aqui... É, é... Tomeu na merda Ah, tem um shield, plump trap Uh, pump, nice, nice, aí tamo de boa, tamo com um shield e uma pump Então não tem muito o que errar Tá, tinha tiro rolando aqui, mano Meteu o louco mesmo, porque provavelmente matou o cara e ele deve tá rilando, não sei Ah, ali tá ele, mano, ih, rapaz, ih, rapaz Ih, rapaz O que eu faço aqui, mano? Ah, vai me... Ai, mano Ah, ele voltou lá pra... Mano O cara tá louco Ah, eu matei Eu matei na pistola porque eu tô fazendo aqui, além de pegar... Se não me engano, acho que é 3 ou 4 kills com a pistola Pra mim faltar 2, então, né Vou matar alguns na pistola aqui Eu não vou forçar muito Porque eu vou acabar morrendo Como quase acabou de acontecer aí Porque eu perdi o shield e perdi metade da vida, né, mas beleza Tenho que fazer as daily challenges Se eu não precisar da daily charge, eu não falo de daily charge Isso aí, daily challenge Podia ter um mini shield, né, mano? O cara não tinha nada Ah, ele tinha uma blue AR, eu retiro o que eu disse Não sei porque eu falei que ele nem tinha nada Ai, meu Deus do céu Da onde veio o shield sniper? Da onde, mano? Eu acho que tá naquela torre lá Ah, tá ali, ali Nossa, eu não vou acertar ele nem ferrando com a crossword, mas vou tentar Se eu acertar, eu vou dar um berro, mano É ele que eu li? Mano Eu acho que aquilo ali era um, sei lá Um boneco de palha, mas beleza Acho que... Ah, é ele ali, ó Ah, mano Sei lá, meu Ele tá muito longe pra mim Se foda, velho Nem fodendo que eu vou acertar ele com uma pó de uma crossword Vamos lá, me dá uma escaragada de ouro aí Uma escaragada de... Ah, tá, beleza Pode ser Ainda deve ficar com 75 de shield e vai aumentar um pouco a vida ali, então Tá tudo mais Ainda deve ficar full a vida, então tá bem de boa Opa, tem um cara ali, ó Pera, eu vou matar ele na crossword, mano Ele parece ser muito ruim, velho Acho que dá de boa ART Esse cara é muito ruim, mano Ai, ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Não, 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 não Não, 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 não Puta merda Ai, eu matei Meu Deus, eu fui zoar outro cara dançando e quase morri, tá ligado? Parabéns, velho, parabéns Quase foi instant karma ali, mas beleza Aliás, eu vou rilar logo, mano Porque eu não sei se o cara tá na torre ainda, eu espero que não Porque ele estaria lá ainda Só se ele for meio retardado, mano Peguei essa pistol aqui, mano Eu peguei só por causa do challenge mesmo Porque ela é a melhorzinha pra pegar, então Acho que eu preciso só de mais um kill de pistola pra terminar o challenge Tá, ele não tá ali, não Só preciso de mais um kill de pistola pra pegar o challenge, então... Ai, ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus, calma, 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 calma Calma aí, meu amigo, calma aí Ai, ele tá com o challenge, filha da puta Nossa senhora, mano Eu podia acertar o cara, né, velho? Ai, obrigado Tá louco, velho Os caras tão surgindo do nada, mano Nunca tô preparado Eu nem ouço o passo deles Primeiro o cara brota, assim, do meu lado, tá ligado? Que porra é... A baramba dessa outra sprinter aqui, mano Achei que acabou, a galera tava lá também Não deve ter mais luxo, então, né Ok Opa, tô vendo tiro Tendo tiro Vou me intrometer mesmo Quero nem saber, quero kills Opa, e aí, meu amigo Ah, mano Você vê que vai pegar o kill? É, ele vai pegar o kill Ai, se fuder, mano Eu dei gente nos dois e eu nos dois morreram Ai, meu Deus, tô tirando em mim Tá tirando em mim É pra fuder, cara Ah, o cara morreu, ele Não sei da onde, eu vou construir, mano Ficar seguro aqui Tentar matar o cara de talher Tem uma porra da madeira na minha frente Num vara Que eu não vou conseguir matar o cara Ok, eu vou puxar nele Quero nem saber, quero kills Espero que o cara tá atrás de mim Não me mate Ai, ai, ai Ai, calma, calma, calma Calma aí, cara Calma aí Puxou a pompa que eu vi, hein Uma dose, eu não sei Opa, tá construindo Ah, mano, o que eu faço aqui, velho? Se eu subir, ele vai me matar, velho Ah, ele também não sabe o que fazer Ah, ele desceu Que retardado, mano Nossa, que caralho Caralho, ele tinha uma escalada de ouro, velho Que eu não quero escalada de ouro, velho Muito obrigado pela escolha de escaragar Nossa, ele... Mano, esse cara tinha muita coisa, velho Caralho Vou fazer o chão aqui, né Porque eu não quero morrer Vou pegar aqui o kit Se o jogo não bugar E o jogo bugou Porque o kit está embaixo da madeira Claramente eu não consigo botar a mão ali E pegar o kit E... é, legal Eu vou ter que abrir o chão Aliás, eu acho que eu vou pôr uma trap aqui, mano Sei lá, tem um monte de item aqui Eu boto a trap em cima E alguém vem me pegar e morre, tá ligado? Sucesso, mano Sucesso, cara vindo aí Vem, vem aí Chega aí, chega aí Chega aí Você que você quer? Ele está ali, ó Vou deixar assim, ó Que eu consigo ver ele Mas ele não consegue me ver Mano, acho que ele nem viu Que eu tô Acho que ele nem sabe Que eu tô aqui, tá ligado? É, com certeza Ele não sabe Se eu não estaria mirado aqui Que eu fará? Ele veio aqui, mano Vou esperar um pouquinho Se ele não vir Eu acho que eu vou chá nele Que eu tô com bastante vida Vamos lá, foda-se O cara não faz ideia Que eu tô aqui Cara, animal da porra E aí, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma aí, mano Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, velho Calma aí Vou parar de dançar aqui Que a última vez não deu muito certo Opa, ele deixa um shield Vai ficar puxado Voltar ali pra minha casinha Com uma trap, né Porque, é Na verdade, ninguém Ficou na casinha ainda Então, ok É, eu não consigo entrar, né Obrigado Full shield, full health agora E agora tamo Tamo muito mais, cara Tamo muito mais Tamo com a golden scar Nossa, mano Tamo, meu Deus do céu Espera, vamos ver se não tem Minishield aqui Que deu o trabalho Por esse shield grande Já que menos shield Dá pra carregar Opa, tá aqui, beleza Deixa eu carregar só Opa, aqui Thank you Agora eu tenho dois De grande, basicamente Opa, opa, opa Opa Eu vi um cara ali Ah, ah, ok Ah, mano Se foder Aquela merda De espantalho Do cara Eu sempre confundo Com pessoa, velho Não é possível Parece ser muito pessoa De longe Acho que é feito Pra trollar aquela merda Acho que tem alguém ali Não sei Também suspeito Aquela base ali Tipo, bastante suspeito Mas Vamos dar uma Esperada Tá, vou lá Foda-se Seu louco Provavelmente alguém Deve estar rilando ali Dentro Ou não Eu tô chutando Só, mano Eu vou rushar Aqui dentro Dá uma olhada Se não tem trap Ah, meu amigo Você acha que eu sou retardado Né, cara Você acha que eu não olho Pra ver se não tem trap Ah, vai se foder Isso aí No começo do jogo Dava certo Agora É, mano Só o cara muito novo No jogo Cai nisso aí É a taxa mais velha Desse jogo Você bota a arma no chão Bota uma trap Em cima E alguém vai lá E busca Eu acabei de fazer isso antes Mas sempre tem uns noobzinhos Que caem, cara E quando cai é da hora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tiro sniper Não sei da onde Constrói, constrói, constrói Ai, caralho Calma, calma Calma Vamos subir aqui Eu não faço a melhor ideia Da onde foi o tiro sniper Pô Não faço a melhor ideia É mesmo Queria pegar aquele spy drop ali Mas, ah, mano Muito arriscado, cara Tem 11 caras vivos O ciclo tá pequeno Vai fazer um barulho Não, não Não vale a pena Eu tô com mais caralho Mano, eu tô muito de boa Não preciso Ai, ai Tá agindo em mim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Minigun 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 Fudeu 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 Ah, não Fudeu muito Muito mesmo Nossa senhora O que eu fiz, velho Aparece aí Ah, ele matou ele Beleza Ótimo Deu hitmark Nossa Agora fudeu Ah, eu não tô com pouca vida Não Vou pegar a base dele aqui Cara Mano, ele deve tomar um hit, cara Deu hitmark de sniper Ai Ai, beleza Nossa, velho Toma essa dancinha aí Também Meu Deus Cara, ele me salvou Da cara da Minigun E eu vou lá e mato ele Como for de agradecimento Porque O barato é louco E eu dropei Ah, não dropei Esse cara não Opa, tem um baú aqui dentro Não vai ser muito útil agora, né A menos que venha uma RPG Ou uma grenadeira Mas tirando isso Ah, ok Shield, ótimo Ótimo Shield, eu vou ficar full shield Tem outro shieldão ali Também que é Mais inteligente Ficar com um pequeno, né Porque dá pra carregar mais Ficar com os pequenos aqui Ficou bem, nice Vou lá pra safe zone Ali pra cidadezinha Provavelmente tem cara ali Só com full shield, né A menos que o cara Tenha uma pump E ele me dê um headshot No meio da fuça Lá eu tô de boa Acho que tem cara aqui em cima, hein Quase de certeza Que eu ouvi Trismar Eu tô ouvindo ele andando É, ele tá aqui em cima com certeza Opa, ele tá rilando Ele tá rilando Tá rilando com o bagulho Com o campfire E aí, meu amigo, beleza? Ai, meu Deus Uh, véi Caraca O cara me deu bastante dano Se eu pegar mais um kill E ganhar a partida Vai ser a melhor partida de solo No Fortnite Se eu pegar mais de um kill Daí vai ser Porra, bicho Aí seria foda, hein, mano Aí ia ser bem louco O máximo que eu peguei, mano Foi oito Solo, pelo menos Passou na cara aqui Vai Jesus Christ Jesus fucking Christ Da onde veio isso? Ah, tá ali, ó, mano Aparece aí, meu filho Perfez Eu errei Puta merda Agora ele vai construir Vai esconder Dá um scope, né Só pra ver se pega Pega Ah, não, mano Ah, doente marker Do mesmo jeito Dá pra se foder, mano Eu dou muito hitmark Nesse jogo Impressionante Parece que só eu faço isso Nossa, tem mais dois Negos vivos Se eu quiser pegar Minha melhor partida Eu tenho que matar Pelo menos um Então, tá bem de boa, né Mas eu quero matar os dois, cara Pegar 10 kills Eu ia ser foda, mano Nunca eu peguei 10 kills Em solo O máximo que eu cheguei Foi a 8 Como eu já disse Então, bora ver aqui O cara tá aqui Provavelmente ele tá aqui ainda Não, nem fiz barulho, né Nem chamei a atenção Opa, tem aqui embaixo Baixo E aí, meu filho Tudo bom? Não me viu Dei um crossover Move nele E aí, pou, pou, pou E aí, mano E aí Só mais um cara agora Vamos lá Vamos lá Tô com o cu na mão Mas só mais um cara Vamos lá Por que que tem 3 negos expectando? Eu não sei Mas eles estão expectando Agora eu tô mais negoso ainda Vamos morrer Olha esse cara, mano Ele deve estar muito perto Porque a safe já tá bem pequena Deve estar com base Ai, que ele tá Como é que ele tá no... Que que ele tá fazendo No meio do mato, mano O cara é retardado Ai, ele tá de RPG Não, tô morto Tô morto Tô morto Tô muito morto Tô, tô morto pra caralho Tô muito... Meu Deus Vivo, velho Vou puxar nele, velho Vou morrer Ah Eu pulei o tiro da RPG dele Caralho, mano Que sorte, velho Meu Deus Que partida épica, mano Caralho Minha melhor partida solo No Fortnite, mano Nossa, mano Eu pulei o tiro de RPG dele E matei ele com a 12, velho 10 fucking kills Não, mano Deixa o like aí Se você tá vendo esse vídeo Deixa esse fucking like aí Porque, mano Na primeira partida ainda, velho Minha melhor partida de Fortnite solo Você é louco, mano Nossa, velho Valeu, falou E aí